Hoje vai rolar o open house aqui do chalé. Recapitulando, esse chalé era uma estrebaria antigamente. Ele fica a uns 200 metros da sede da fazenda e ninguém usava, ele estava meio abandonado, tinha realmente alguns quartos, banheiros, mas não estava muito confortável e nada charmoso. Porque, enfim, ninguém se hospedava aqui. Mas a sede da fazenda precisava de mais quartos, porque só tem um quarto. É um quarto grande, confortável, cabem quatro pessoas, mas quando vem a família, obviamente a gente precisava de mais quartos, quando vem a família toda ou com convidados e tudo mais. E daí a gente resolveu transformar esse chalé. Não chegou a ser uma obra grande, mas foi uma obra que se estendeu ao longo dos meses, porque ninguém mora aqui ou nas redondezas, todo mundo mora em São Paulo. Então foi uma operação um pouco mais lenta do que a gente imaginava. Afinal, tem que vir acompanhar a obra, checar, ver se está tudo certo. E umas vezes o estado final está delicioso, valeu esse tempo. A gente está muito animado. Na verdade, já dormimos algumas vezes, umas duas vezes aqui e é uma delícia, é uma delícia. Ouso dizer que é mais gostoso dormir nesse chalé que é menorzinho do que na sede da fazenda. Antes de a gente mostrar como que o chalé ficou, quero contar um cuidado que a gente teve. Quando eu entrei aqui, eu estava fazendo uns stories e tal, e comecei a conversar com a Nicole Tomaz e com o Sérgio Cabral no Insta. E eles falaram de maneira nenhuma, você vai poder desconfigurar essa característica mais rústica do chalé, essa cara de chalé. E eles foram fundamentais porque eles escolheram todas as cores. A gente pensou exatamente na distribuição, como que a gente faria os quartos, e como que ficaria mais acolhedor, quais revestimentos a gente iria colocar, exatamente para a gente ter essa sensação do cozy, sabe? da fazenda, do chalé. E, enfim, eu vou te mostrar. Você vai ver que todas as cores foram pensadas. Eu achei muito interessante isso, porque ao mesmo tempo que eu queria a cor, eu não queria uma cor estridente. E eles fizeram a seleção das cores. Todas as cores aqui são da Souvenir. Conforme eu vou passeando pelos ambientes, eu vou deixando o nome das cores. E são cores que acalmam. Então, a gente tem, para você ver, essa sala aqui tem predominância do azul. É um chalé colorido, mas é um chalé calmo. Então, isso eu achei muito interessante, como que a gente consegue fazer esse colorido suave. E os revestimentos também foram muito acertados. Então, aqui em todo o chalé, na sala e nos quartos, a gente tem um tijolinho. É um tijolinho da Lepre, numa tonalidade meio rosada. E nos banheiros, a gente tem as pastilhas da Atlas e ladrilho hidráulico. Então, todos esses revestimentos são revestimentos que têm uma característica do artesanal. E a gente sente isso no chalé. Bom, chega de blá, 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 né? Vamos te mostrar. Eu vou te mostrar como é que ficou. Vamos ao chalé pronto! Paisagismo ainda vai crescer, mas já dá tranquilamente para te mostrar como que ficou. E eu dei muita sorte, porque a gente está em época de cerejeira e eu estou com esse arranjo lindo aqui na entrada. Pois bem, aqui está a transformação do chalé. Essa é a sala. A gente manteve a lareira. Pintamos de azul, trocamos o piso, que era de cimento, pelos tijolinhos da Lepre, que foi uma escolha acertadíssima. Os tijolos entraram em todos os ambientes, inclusive nos quartos. Todo estudo de cores e projeto foi pensado pela Nicole e pelo Sérgio Cabral. E esse azul foi acertado de uma tal maneira. Eu vou colocar aqui no vídeo todas as cores. A gente usou uma paleta linda da Souvenir. Cada teto, para você ter uma ideia, é de uma cor diferente. Parece branco, mas são nuances interessantes de branco. Esse sofá, vou começar te contando item por item. Esse sofá era da minha cunhada. Era um sofá antigo, que a gente reformou. Na verdade, a gente só reestofou. Ele nem precisou de reforma. Com esse tecido da Promex, que aguenta até cloro. Eu já vi esse tecido imerso num balde de cloro. É realmente impressionante. Então, eu queria algo bem resistente para cá. A gente reestofou e ele está aqui lindo. Esse tapete é da OCA 145. É um tapete de tear, você está vendo? Tear manual. E esse tapete redondo é da MOME. A marca é Lorena Canals. É um tapete de lã natural, sem tingimento. É um tapete delicioso. E eu achei que essa sobreposição ficou interessante. E não é só essa sobreposição. Também tem uma composição de mesinhas aqui. E todas essas mesinhas são mesinhas que eu comprei em leilão. Eu fui arrematando. E, enfim, nem tinha imaginado que elas ficariam interessantes aqui, mas ficaram. Essa poltrona é da Plataforma 4. E, enfim, eu queria muito. Ela é muito, muito confortável. Os quadros a gente arrematou em leilão. Essa lareira tem uma história interessante. Uns amigos viram uns stories que a gente fez. Eles compraram uma casa, estavam tirando essa lareira da casa para reformar. E a lareira veio para cá. E eu achei que ficou, enfim, perfeito. A gente fez um pequeno ajuste e ela ficou ótima aí. Garimpo. Mesinhas de garimpo também. Essa foto, achei que tem tudo a ver com chalé. É do Anderson Nielsen. Olha só. Bonita, né? As luminárias, todas as luminárias novas. Tanto da Fazenda quanto do chalé, são da Luxion. Essa daqui é própria para trabalho. E eu coloquei ela aqui propositalmente. Porque a ideia é que a gente abra e tenha um canto de trabalho um pouco mais tranquilo aqui. Os ganchinhos, olha. Oficialmente são ganchos. Mas é que eu estou usando bem decorativo porque eu já tenho aquele gancho ali na entrada. Ah, antes, deixa eu te mostrar a copinha antes da gente ir para os quartos. Mas antes da copa, é esse baú. Olha só. Todo o roupeiro do chalé está aqui dentro desse baú. Desse e de um outro que fica no outro quarto. Olha o entalhe. Maravilhoso, né? Estou bem apaixonada por esse baú. Luminária de garimpo também. Essa copinha aqui está um charme. E eu vou colocar até uma foto do antes para você ver. Gente, ela mudou muito. Muito, muito, muito. Vamos lá. Alguns truques. Você está vendo esses quadrinhos? São quadrinhos de... Ai, eu adoro esse. Acho que tem tudo a ver com copa. Este está aqui. Olha o que temos aqui. O quadro de luz do chalé. Então, não tinha como esconder. Resolvi entrar com uma tela. Essa janela já existia. É uma janela linda que traz luz natural. A gente consegue ver o que acontece ali fora. Vamos plantar uma vegetação, enfim, mais frondosa. E aqui tem um garimpo muito legal. Vou te contar de onde que são cada uma das peças. A gente montou aqui essa bancada com uma prateleira. Para a gente ter um apoio aqui no chalé. Escolhemos essa cuba da roca. É uma cuba de nox mais profunda. Porque se tiver uma baguncinha, a gente coloca aqui e depois lava. Enfim, essa baguncinha não fica exposta. Essa fruteira, está vendo que é um potiche lindo? É da Serra da Capivara, com os animais em relevo. Essa peça é do Arnaldo da Nemberg. Olha que linda. Uma madeira nobre, antiga. Ela funciona como fruteira, enfim, como tudo. Gosto muito dela. Eu coloquei aqui, mas quando a casa de São Paulo ficar pronta, ela vai lá para a casa de São Paulo. Esse quadrinho, garimpo. Bem com carinha, né? De garimpo. Esses pratos também, comprei em leilão. Eu queria mesmo os pratos antigos. Eu acho charmosos para cá. Olha que interessante. Você está vendo? Isso daqui é uma pá que tinha nas cozinhas antigamente. Porque tinha uns gavetões com cereais. Então, para pegar os cereais, você tirava essa pá de uma gavetinha, pegava o cereal, arroz, feijão, enfim, o grão, né? Você pegava o grão ou farinha, enfim, o que fosse preciso. Olha que graça. Arrematei. Deixei aqui. Não sei exatamente ainda para que eu vou usar. Coloquei um arranjo. E essa luzinha, porque à noite a gente deixa ligado. Então, dá uma iluminação bem gostosa aqui para o chalé. E agora eu vou começar a te mostrar os quartos. Vou começar pelo quarto de solteiro. Aqui a gente tem duas camas de solteiro. Eu queria muito esse modelo de cama, que é um modelo meio americano. Porque ela tem a cabeceira alta e os pés. Essas camas são da Kleiner Shine. Todas as camas aqui do chalé, na verdade. E cada quarto tem uma cama numa tonalidade diferente. É isso que muda. Então, aqui a gente tem duas camas de solteiro. E ali a gente tem uma bicama embaixo daquela cama ali. Também garimpo. Aqui a gente pensou nesse quarto mais para as crianças. E a gente também pensou ali, tem aquelas tomadas. Porque no futuro, se a gente tiver necessidade, a gente quer colocar uns beliches aqui. Esse tapete é um tapete também de garimpo. E aqui eu não coloquei mesinha de cabeceira. Deixei esses dois quadros exatamente para a gente ter a possibilidade de puxar a cama ali central. Olha que linda essa almofada. Incrível, né? Bom, aqui o detalhe da cama. As camas são de laca, tá? Só uma das camas, ela é de madeira. Olha como fica linda a luz aqui no final do dia. Ai, uma delícia. Os banheiros, eles todos partem do mesmo princípio. Pastilha no piso. Todas essas pastilhas aqui são da Atlas. Eles têm muita opção de cor. Então, eu te confesso que não foi fácil. Porque eu achava várias lindas. Mas a gente pensou nesse banheiro azul com essa meia parede aqui para dar o acabamento. E a cuba, essa cuba chama Infinity. Ela é bonita porque, ó... Você tá vendo? Ela parece que apoia, sim. Parece não, ela realmente apoia. Mas ela toca só a base. Ela é muito bonita. E aqui, a gente não usou monocomando. Tá vendo? Essa cuba chama... É bom, já te falei, né? Essa cuba é a Infinity da Roca. Quem desenhou foi a Fernanda Marques. E a gente tem esse modelo em todos os banheiros. Mas aqui, ela é única. No banheiro grande, ela é dupla. E o box, a gente queria com um revestimento um pouco diferente. Então, a gente escolheu o ladrilho hidráulico da Dallepiade. Aqui, ele é azul. É um azul lindo. Eu gosto dessa característica do artesanal. Da gente ver bem as nuances de cores. E a gente teve o cuidado de colocar esse chuveiro da Roca. Dá uma olhada na espessura dele. Ele é impressionante. De um lado. E pra abrir, a gente abre aqui. Pra gente não precisar entrar lá no box. E a gente sempre acaba se molhando. Então, a gente teve esse cuidado em todos os banheiros. E aqui, um detalhe. Você tá vendo essa folha? A gente colocou a folha e a gente colocou essa trava. Pra não ter aquela trava que atravessa. Tá vendo o box? Eu não queria essa interferência visual aqui. Bom, vou te mostrar o outro banheiro. São três banheiros aqui nesse chalé. Esse é o outro quarto de casal. São três banheiros, não. São três quartos. Esse é o outro quarto de casal. Aqui, a cama também, Kleiner Shine. Só que nesse verde militar. Também na laca. É um verde lindo. Lindo, lindo, lindo. E aqui, a gente chama do quarto marrom. Por causa dessa parede. Deixei esse aparador aqui exatamente pra pessoa chegar, apoiar a mala. Olha aqui, dá pra você ver bem a tonalidade do verde. E a história do banheiro aqui é muito similar. Tá vendo? Na verdade, ele é espelhado, esse banheiro. A única diferença são as cores. Porque esse banheiro é num tom mais marrom, bege, um pouco mais fechado. E uma curiosidade. Durante o processo, eu fui publicando. E muita gente ficou surpresa que essa bancada é de madeira. Mas a gente consultou todo mundo. Consultamos a equipe da Atlas. Essa bancada aguenta. A gente só teve o cuidado de escolher uma madeira que não seja muito oleosa. Mas ela está firme e forte aqui. Você vê que o conceito é o mesmo. Espelho garimpado. Tá vendo? Vamos agora ao quarto principal. A suíte principal. Lembrando que ali tinham duas portinhas que levavam pra dois banheiros meio corredores estreitinhos. E aqui tinham outras duas portas. A gente integrou todo esse lado do chalé numa grande suíte. São dois quartos com dois banheirinhos ali. Olha essa peça aqui. É uma manta que vai... Ia, né? Agora ela está aqui na parede. E é no lombo de um camelo. É bem interessante. Você repara que é um saco, né? Bom, vamos à suíte. Gente, aqui está ela. Olha que delícia. E eu dei sorte porque eu cheguei num horário em que o sol bate. Tem uma iluminação muito agradável aqui. Esse quarto... Você está lembrando que eram dois quartos? A gente abriu aqui em cima. Está vendo? Essa era a tesoura que dividia e daí descia uma parede. A gente abriu tudo e transformou nesse quarto. A gente vai fazer um grande quarto para uma família. Então, esse vai ficar um quarto bem confortável. A ideia é ter uma cama de casal e uma bicama. A gente não trocou as janelas. A gente só reformou. A tela está meio sujinha porque eles instalaram os vidros recentemente. Então, a gente tem que ficar uns dias aí sem limpar, sem fazer pressão para os vidros fixarem bem. Essas cortinas, eu queria uma cortina que deixasse transparecer a luz, sabe? Eu queria uma cortina bem suave. E eu fiquei muito feliz porque a execução foi perfeita. Repara que é uma barra dupla. Está vendo? Então, é uma barra de peso. E eu gosto da cortina beijando o chão, encostando no chão. Então, ela está exatamente do jeito que eu pedi. E um varão simples. É um varão de ferro simples. Olha a prega americana, super bem feita. Está vendo? O varão eu encomendei com o serralheiro. Enfim. E aqui, a gente tem essa caminha. Eu ainda quero colocar uns quadros aqui em cima. Essa cama, a história é muito legal. Eu encontrei essa cama por R$120,00 as duas. Só que ela estava num tom de azul, que não tinha nada a ver com o clima aqui do chalé. Daí, eu passei um spray, pintei e aqui está ela. Então, quando a gente se hospeda com filhos, enfim, essa cama super atende. Esta outra cama também é da Kleiner Shine. Você repara que é o mesmo modelo das outras. Só que aqui, a gente escolheu na madeira mesmo. Eu queria esse espaldar alto. E este baú também foi um garimpo. Parte da rouparia aqui do chalé está dentro desse baú. É um baú bem antigo. Já está, enfim, machucadinho. Mas eu gosto dele exatamente assim. E esse tapete também é Lorena Canals. É de lã natural. De ovelha. Está vendo? Ele é super confortável. É uma delícia esse tapete. Várias vezes as crianças ficam aqui brincando, porque ele é muito confortável. Esses quadrinhos são de garimpo também. Eu queria... Eu tenho vários. Ainda tenho alguns outros para pendurar. Esse abajur... Olha, deixa eu acender aqui para você ver a luz dele. É uma luz muito gostosa. Ele chama Vela. É do Vinícius Veiga para Luxion. E da mesma maneira dos outros, né? Ele tem essa brincadeira da bandeja. Então, à noite, você coloca anel, brinco, relógio, enfim, o que você tiver. Eu gostei muito dessa produção. Essa orquidinha aqui é uma graça, né? Muito bonitinha. Os ventiladores... Eu queria ventiladores bem discretos, porque a gente não reformou o teto. Esse é um forro antigo, sabe? A única coisa que a gente fez foi pintar. Então, eu queria pás bem grandes, assim, que realmente ventilassem, fizessem um... Trouxessem um vento gostoso mesmo. Mas eu queria eles discretos. Então, eu encontrei esses daqui. Adorei. O custo-benefício foi ótimo. Sandoia Mamura. E é isso. Aqui as roupas de cama. Sandoia By The Bed. Esse colchão aqui é da Simons. E todo mundo que se hospeda comenta, fala, meu Deus, o que é esse colchão? Que noite deliciosa, enfim. Eu vou te mostrar porque ele tem algumas características interessantes. Além de ser delicioso, que ele é mesmo, ele tem uma resistência perfeita. Esse daqui é o intermediário. Mas tem outras resistências. Então, pra quem gosta de colchão um pouquinho mais duro, pra quem gosta de colchão um pouco mais macio. E a Simons é uma marca interessante porque eles ficaram muito famosos. Porque todos os navios, assim, famosos, tipo Titanic, assim, usavam os colchões da Simons. E desde então, enfim, eles fabricam. É uma marca de mais de 100 anos. É uma marca muito legal. E daí eu fiz questão de trazer aqui pro chalé. E além disso, o que que acontece? As camas, elas ficam montadas mais no final de semana, quando a gente realmente usa. Durante a semana, o colchão fica exposto. É um detalhe, mas eu queria uma padronagem bonita. Porque já aconteceu de eu comprar em casa colchões que eram com a padronagem feia. E às vezes a padronagem, ela aparece mesmo com lençol. Se é um colchão que tem, sei lá, uma estampa muito marcante. Eu queria uma coisa bonita, discreta. Eu vou te mostrar aqui. Então, a gente tem o colchão. A gente tem o pillow top. Que não é obrigatório, mas enfim, eu gosto do pillow top. Dessa sensação da cama bem macia. Daí o lençol, o edredom com duvet e aqui eu tenho uma peseira. Então, é uma cama deliciosa. E olha só, essa vista que incrível. Então, quem acorda aqui nessa cama, já acorda exatamente com essa vista. Muito gostoso, né? Aqui do lado, eu tenho uma outra luminária. Também é da Luxon, com desenho do Vinícius. Que é igualzinha àquela, né? Da mesma linha. Só que ela é de piso. E ela também tem essa brincadeira da bandeja. Então, aqui, como eu optei por não ter uma mesinha lateral, ela faz, às vezes, do apoio aqui na cama. Esse banheiro, bem no meio da janela, tinha uma parede. A parede não ia nem até o teto. Eram dois banheiros estreitinhos, assim, tipo um corredorzinho. Bem feinhos, bem feinhos. A gente integrou e fez esse mega banheiro com a mesma brincadeira das pastilhas da Atlas vindo piso, bancada e meia parede e ladrilho hidráulico aqui em todo o box. Mas eu quero que você guarde essa imagem pra você ver o depois. Porque vai ser uma transformação muito legal. Só que esse banheiro, a gente optou por uma cuba dupla. Porque esse banheiro, ele é muito grande. Ele é bem generoso, assim. Então, a gente tem essa cuba dupla. e a mesma estrutura de bancada com a diferença de que aqui a bancada ela se prolonga e entra no box como um banco. Eu também tenho esse banquinho solto pra deixar, às vezes, ali pertinho se eu quiser apoiar um shampoo, alguma coisa. E eu também deixo esse banquinho porque, às vezes, as crianças vêm e elas querem, sei lá, escovar os dentes. Daí elas puxam o banquinho e daí elas têm o acesso mais fácil à pia. Então, todos os quartos eu deixei um banquinho aqui. Aqui a mesma história, ó. Do monocomando de um lado e o chuveiro do outro. Assim eu não me molho quando eu tô temperando a água. Eu só entro, realmente, quando a água já tá quentinha. Essa janela a gente ainda não decidiu se a gente vai trocar o vidro por um vidro leitoso ou se a gente assume essa transparência e, enfim, ainda estamos decidindo. Aqui, de novo, no box a gente optou por não colocar aquela trava que atravessa, né, que prende o box. A gente fez essa outra trava. Foi, inclusive, uma ideia do Sérgio que eu gostei bastante porque a gente não tem essa interferência visual aqui. E, bom, deixa eu... Ah, tem algumas coisas interessantes de garimpo. Esses cestos eu encomendei. Então, todos os banheiros têm mais ou menos o mesmo kit de secador de cabelo, escova, creme, shampoo, enfim, fica tudo aqui dentro. Essas arandelas, essa daqui e aquela, eu comprei num leilão. Eu também queria umas arandelas mais antiguinhas. Depois eu tô pensando até em trocar essa lâmpada por uma lâmpada vela. Eu acho que tem mais a ver. Esse espelho é o espelho de caviuna, também de leilão. Esse daqui veio do Rio de Janeiro e eu achei que ficou perfeito aqui. Tanto o tamanho, o leilão, tem muita, muita coisa de garimpo. Ah, um detalhe. Os lixinhos de todos os banheiros são esses lixinhos de fibra natural. Esse cabideiro aqui também é um garimpo. Mas aqui a gente ainda tá pensando, talvez eu coloque alguns penduradores aqui de madeira. Estamos em fase de teste, mas já dá pra fazer o open house. E dá uma olhada, que linda que ficou. Uma característica dessa cuba é, bom, na verdade, o fato dela ser dupla já é bem marcante. Mas repara que ela é colorida. Eu sei que às vezes a gente pensa em louça colorida, a gente acha que sempre é o preto ou o marrom, que são cores com uma presença mais marcante. Mas repara que aqui é um tom de bege muito suave. Monocomando. Eu particularmente amo monocomando. Desde que eu instalei uma torneira monocomando em casa, assim, eu nunca mais me desfaço da facilidade do monocomando. Então, eu gosto demais, demais. Em casa eu tenho e eu queria realmente ter aqui. Essa cuba tem uma outra característica que a gente tem essa área aqui de apoio pra sabonete, escova de dente, enfim. Isso aqui é uma facilidade muito grande. Quando eu publiquei, várias pessoas me perguntaram sobre a queda. A queda da água acontece aqui, ó. Repara que ela não tem o ralo. O ralo é oculto. O que deixa o desenho muito mais limpo. E o fato dela ser bege, enfim, eu achei que ficou perfeito aqui. Ah, uma outra coisa. Eu vou subir neste banco pra te mostrar a espessura deste chuveiro. Dá uma olhada. Parece uma folha de papel. ontem vieram tomar banho aqui e o comentário era como ele era delicioso, porque ele é um bandejão, assim, sabe? Que cai. É uma delícia o banho. Ó. E esses... Essas saídas de água aqui, ó, tá vendo? Evitam o entupimento. Não, é perfeito esse chuveirão. Olha que linda essa vista daqui. Ali, meu... Meu suporte do celular. Não, é uma delícia. É um quarto super iluminado. O chalé inteiro tá muito iluminado. Tá delicioso. E eu fiz questão de filmar também nessa hora do dia meio entardecer, porque tem uma luz muito bonita. E aí? Quero saber se você gostou do chalé. Vou te contar uma coisa. A gente já se hospedou aqui e a gente, antes do chalé ficar pronto, a gente se hospedava na sede da fazenda, que é muito mais ampla, né? Então as salas são maiores, o pé direito bem mais alto, porque era um galpão antigamente. Então as dimensões são outras. O chalé deve ter mais ou menos uns 100 metros quadrados. Mas o que eu acho interessante compartilhar? Ficar aqui no chalé é muito mais acolhedor, apesar dele ser menor. Ele é menor, mas você vê, o quarto é muito generoso, é uma suíte deliciosa, as outras suítes, apesar de serem um pouco menores do que a principal, também é super confortável. Mas é mais acolhedor ficar aqui, com o pé direito um pouquinho mais baixo, as dimensões bem menores do que a da sede. Então, enfim, eu achei interessante pensar nisso, porque às vezes quando a gente fica pensando na casa dos sonhos, é uma casa, com o pé direito duplo, uma sala gigante, enfim, são experiências diferentes. Estou super feliz com o chalé, acho que as crianças vão lembrar com muitas boas recordações das férias, feriados e finais de semana que a gente passa aqui. Se você tiver alguma dúvida ou quiser saber de onde quer determinada festa, você pode colocar aqui nos comentários. Eu tentei falar de todas, mas muito provavelmente uma ou outra eu devo ter passado. você coloca aqui que eu te falo de onde que é, enfim, fala um pouco mais dessa solução. Vou deixar também nos comentários um arquivo com o nome de todas as cores. A Nicole e o Sérgio pensaram com muito cuidado e carinho em todas as cores que a gente ia usar, porque apesar da gente olhar para cima e achar que o teto é branco, ele não é branco, é uma tonalidade específica de branco que combina com o azul da parede, no outro combina com bege do quarto e assim por diante. Então eu vou deixar esse arquivo com todas essas tonalidades e, bom, eu acho que é isso. Depois você me conta o que você achou do chalé. Eu estou super feliz, eu achei que o resultado era exatamente o que eu queria, móveis atuais, contemporâneos, misturados com muita peça de garimpo que eu adoro, muita coisa que eu comprei em leilão e, enfim, está com essa cara bem cozy, assim, bem afanedora o que eu queria. Tá bom? Depois você me conta aqui nos comentários o que você achou. Tchau, tchau! Tchau, tchau!